Muito bem pessoal, estou saindo aqui da CEMUR, aonde vim buscar informação aí do Regulação Fundiária do Distrito de Rio Parto. Informações que vocês vão ver agora. Muito bem, seguido acompanhando através das redes sociais, estou aqui com o secretário da CEMUR, de MIR Brasil, aonde vim buscar aqui informações sobre o ofício do nosso gabinete a respeito da Regulação Fundiária do Distrito de Rio Parto. Você até vai falar para a gente como está esse processo? E, meu vereador, como sabemos, Rio Parto é muito urbano, na área rural de Porto Velho, é aproximadamente 200 quilômetros escuros de distrito 7, e fica dentro de uma reserva ambiental. Qual o trabalho programado para Rio Parto? Rio Parto, a Prefeitura contratou uma empresa para desenvolver já referenciamento de todos os núcleos urbanos. Essa empresa está acordada, que ela vai entregar esse referenciamento em junho. E, a partir de junho, a gente entraria em Rio Parto. Qual o primeiro trabalho que vai ser feito em Rio Parto? Dezembro, o projeto urbanístico de Rio Parto. Após isso, faremos cadastramento dos imóveis, numeração predial, criação de ruas e criação de CEP. Pararemos aí, em parceria com o CEPAT, com a Universidade de Rondônia. Após isso, a gente vai conversar sobre a questão ambiental de Rio Parto. Sabemos que Rio Parto é uma reserva, não é isso? Então, após isso, a gente vai, então, falar para os moradores de Rio Parto, que até dezembro desse ano, a gente espera já Rio Parto pelo menos desenhado, moradores cadastrados, numeração predial, CEP, possibilidade de tirar o trabalho de funcionamento das três fazendas, licença de obras na Prefeitura, e assim por diante. Qual a importância que você falou sobre o Alvará, sobre o licença de obras? Qual outro benefício que a população tem com esse, hoje, com a regularização do indústria urbano? Então, o primeiro benefício que a gente chama aqui é a infraestrutura. Você fazendo um projeto urbanístico, você consegue mapear a infraestrutura. Aqui são tantos quilômetros de calçada que tem que ser feita, tantos quilômetros de drenagem, tantos quilômetros de plafamentação. Aqui tem que construir colégio. Não, aqui não precisa construir colégio. Aqui tem que construir saúde, não. Aqui não precisa construir saúde. Esse é o primeiro benefício. O segundo benefício, né, é a questão da titularização do documento. Mas, dependendo da propriedade, a gente consegue regularizar o imóvel no cartório de imóvel ou não regularizar. No caso do Rio de Janeiro, a gente não vai conseguir, né, na primeira etapa, regularizar o imóvel no cartório de imóvel, mas a gente vai conseguir ter, pelo menos, o cadastramento na prefeitura desses moradores. Secretário, outra situação que se fala muito e tem uma dificuldade, a prefeitura de Porto Velho também, alguns deputados federais, deputados estaduais, senadores e até o governo de Rondônia gostariam de investir em Rio Parque. Hoje, eles estão impedidos de investir antes dessa regulamentação? Sim. Há um normativo que, para você investir, né, o recurso de uma emenda de bancada, seja ela federal ou estadual, há necessidade de você ter a certidão de inteiro ter um desse local, né. Então, os investimentos só poderão ser realizados, no caso, em equipamentos públicos. Então, se tiver uma emenda para realizar, um colégio localizado hoje em Rio Parque, de competência do município de Porto Velho ou do estado de Números, é possível. Num posto de saúde, em Itaí, fora isso, a gente não consegue ter uma emenda de bancada. Eu estar mandando um recadelo para a população do Rio Parque, aí falar para a população de Rio Parque que até dezembro desse ano a prefeitura de Porto Velho estará junto com vocês. Nós precisávamos desejar referenciamento a primeira etapa, e em junho desse ano a gente tem que ter a primeira etapa concluída. Perfeito. Obrigado, respeitado. Para real.